As vezes Deus nos diz, fica em silêncio e espera meu agir Minha graça é a resposta, às vezes Deus nos diz, siga em frente Mas Ele diz, eu vou com você Às vezes só sentimos Sua presença como uma brisa E descansamos e confiamos Às vezes Deus vem como fogo e destrói todos os inimigos Poderoso quebra os cadeias Ouve os brilhões de dias Esteja em silêncio Eu sou o teu Deus Estou no controle de tudo Eu sou o teu Deus A guerra é minha Queima os campos no fogo Estou no controle de tudo Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus As vezes Deus nos diz, fica em silêncio e espera meu agir Minha graça Minha graça é a resposta As vezes Deus nos diz, siga em frente Mas Ele diz, siga em frente Mas Ele também diz, eu estou com você As vezes só sentimos Sua presença como uma brisa E descansamos e confiamos Deus, as vezes Deus vem como um fogo e destrói todos os inimigos Poderoso quebra as cadeias Rompe os brilhões de dias E seja em silêncio Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Estou no controle de tudo Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus A guerra é minha Eu queimo os carros no fogo Estou no controle de tudo Eu sou o teu Deus 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 Eu sou o teu Deus